Olá pessoal, deixe o like logo quando vocês entrar no vídeo É baldo Braga, esconde o planto no sorriso Ela começa em tom de Mi Dó menor Faça o centro do menor E Si Ou então pode ser o Si bemol com sétimo Baixo, baixo, cima, baixo, baixo, cima Baixo, 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 baixo Baixo, cima, baixo Gente, é muito especial essa sequência que eu vou mandar Que ela vai ficar simplificada, tá? Esconda o planto no sorriso Chegou a hora, vou dizer-te adeus A ilusão e a esperança Do seu amor que não me pertenceu Vou pela rua desta vida De Mi Dó menor Fa menor E já nem sei Pra onde vou Pra onde vou Talvez na curva do destino Alguém me dê o que você negou E no silêncio vou passando a dor Por que você não meditou Eu só quero LV Para nunca mais chorar Os distantes de você Não consigo mais ficar Minha vida é vazia Já nem posso mais cantar Vivo sofrendo Vivo sofrendo, querida E a todos reclamar Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com loucura Sei que também gosta de mim Meu amor Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com ternura Contigo eu quero ser feliz Sinto que é grande a tristeza Intenso o inverno Na mesma sequência, tá vendo? O meu destino cruel Me expõe ao inferno Em nada mais posso crer Para mim nada existe Somente eu sei dizer Por que vivo tão triste Sinto a cruz que carrego Bastante pesada Já não existe esperança Do amor que morreu Foi pra lá mesmo Só lhe dá amargura Despreza e mais nada Vez em quando dá um branco Quando a gente tá fazendo Vou lamentando a sorte Que a vida me deu Sorria Sorria, meu bem Sorria Da infelicidade Que você procurou Que você procurou Pra misturar O seu erro O seu erro Você vai pagar Sabe se faz Tente melhor E se menor Entenda Que eu não posso mais te aconselhar Confesso Que você foi o meu grande amor Sempre sorria Sempre sorria Sempre sorria Assim como eu estou Deixe o meu grande amor Deixa o like Deixa o like pessoal Recomenda Os vídeos Deixa o comentário De apoio Ajuda o canal Então aqui vocês Toca bastante música Tudo fizeram pra mim derrotar E sem parente Sem um amor Minha sorte Vou chorar Eu já nem faço questão Pois se você Me amou Eu prefiro morrer Eu desta vez Vou te esquecer Cansei de tanto Esperar em vão E nunca mais Quero me ver Você não merece O meu coração Milhão de vezes Te amo Pro seu amor até chorei Agora vai ter que pagar Eu desta vez Eu desta vez Vou te esquecer Eu estou te esquecer Eu estou te esquecer Eu estou te esquecer É Valdo Braga É uma música muito bacana aí, pessoal Então uma sequência aí Simplificada pra vocês Deixe o like, se inscreva no canal Não esquece, pessoal Deixar um comentário As pessoas falam assim Não, meu celular não tá bugado Pessoal Se vocês quiserem, vocês deixam Eu quando eu quero me inscrever no canal Eu me inscrevo Agora se vocês Ah, eu não tenho tempo Tudo bem Não quer Fala, não quero Seja sincero Tamo junto, galera Obrigado a todos Papai do céu abençoe